A História de um Povo Vou falar do soldado tombado Anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado E do povo que estava cansado Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou falar desta terra de glórias Nossa Angola de muitas memórias Vou falar de um povo que quis Finalmente agora feliz Vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra A conformidade pedimos agora a permissão de sua maior presidência Para que seja dirigida uma palavra de acontecimento A todos e a todas que deram o melhor sim Para que eu nos damos um momento a apresentar-se como resultado do seu trabalho Dois mil e dezessete filmados Ao nível de pacharelado de educação e pôr de educação Nas diferentes áreas do conhecimento Que compõem a oferta filmativa Que participação Faste Onde ondeNGino Que смотрите Onde Slovenia A Watidio Obrigado, japonês. 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 Obrigado. Então. Obrigado, japonês. Obrigado, japonês. Obrigado, japonês. Obrigado, japonês.